Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD começo naturalmente por cumprimentar o Sr. João Lopes e o Sr. José Raposo, enquanto representantes do Sindicato Independente dos Correios de Portugal, e começar tal como fiz com a Comissão de Trabalhadores por lhe dirigir um reconhecimento público pela forma como os trabalhadores viveram e se empenharam na implementação do novo projeto do Banco do CTT. Naturalmente que nestes processos de mudança há sempre aspectos mais negativos, outros muito positivos, mas realmente a empresa, o CTT, não tinha outra forma também de encarar esta realidade a não ser reinventando-se. E, portanto, entendemos que os trabalhadores aderiram porque também tinham essa expectativa de sucesso deste projeto e por isso, pela sua pessoa, apresentamos o nosso reconhecimento. Tivemos a oportunidade de testemunhar a forma como os trabalhadores estiveram envolvidos e por isso, creio que é digno de fazer aqui esse registro público. No que concerne ao requerimento do PCP, naturalmente que tenho que dirigir umas palavras ao Sr. Deputado Paulino, porque realmente é importante esclarecermos a posição que está aqui subjacente e que nós entendemos, é a nossa opinião, que é um preconceito ideológico, a forma como o PCP, o Bloco de Esquerda, muitas vezes avaliam estas questões destes novos modelos de gestão para a prestação do serviço público. E, naturalmente, aí temos uma visão, o PSD tem uma visão muito distinta. O Estado, naturalmente, que tem que assegurar a prestação do serviço. O Estado é o financiador, mas o Estado não tem que ser o prestador. O que interessa aqui é assegurar a efetividade da prestação do serviço numa excelente qualidade ao cidadão e com um reflexo naturalmente equilibrado para as finanças públicas. E, portanto, esta é uma visão, naturalmente, que nos distingue. Sabemos que o período de fim desta concessão é 2020 e não descuramos naturalmente aqui alguma tentativa de marcação da agenda política para o período que se adivinha. Nós acreditamos muito, muito no papel das entidades reguladoras e, neste caso, a audição com a ANACOM vai ser extremamente importante e aquilo que aqui for dito, naturalmente, que serve para depois detalharmos alguns aspectos. Estamos também disponíveis, naturalmente, para diligenciar no sentido de fazer o reforço do papel das entidades reguladoras, caso isso se venha a concretizar ou a evidenciar como necessário. Relativamente a esta matéria do laboral, referiu-lhe bem e tem-nos chegado relatos de que realmente há um excesso de carga de trabalho por parte dos trabalhadores e que, naturalmente, pode estar a afetar esta prestação do serviço universal aos cidadãos. Ouvimos a questão dos despedimentos, a Comissão de Trabalhadores, creio que terá referido na questão de postos de trabalho vagos que não são ocupados, mas foram extintos pelo facto de se ter avançado nessa questão que falaram de otimização de recursos humanos. Não sei, gostava que se referisse também a isso. Portanto, gostava que pudesse concretizar mais estes aspectos, se pudesse também referir-se exatamente em que é que resultou esse tal projeto de otimização de recursos humanos, o que é que afinal mudou na empresa em termos inovadores, a empresa reinventou-se e, portanto, naturalmente, em matérias de recursos humanos houve alterações significativas, gostaria que se pronunciasse. Depois, relativamente à questão do diálogo que tem feito com a administração, ou que não tem feito, referiu que não tem conseguido dialogar com a administração, eu pergunto-lhe se a administração também tem adotado a mesma atitude com o outro sindicato, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, como é que, o que é que se tem apercebido também na relação com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, gostaria que se pronunciasse relativamente a isso. Naturalmente dizer-lhe que a questão da flexibilidade dos modelos de gestão e o objetivo da competitividade não pode, de forma alguma, se sobrecarregar só e exclusivamente a questão dos recursos humanos e dos trabalhadores. Isto tem que haver, naturalmente, aqui um esforço partilhado, a questão dos vínculos precários e das condições de trabalho que estão em degradação. Isso não pode acontecer. Uma empresa socialmente responsável é aquela empresa que trata, ou que está tão focada no cliente externo como no cliente interno. E, portanto, nós estamos vigilantes relativamente a essa situação e tudo aquilo que nos possa trazer será importante para o futuro. Muito obrigada.